Quanto, em média, você investiu pra faturar um milhão de reais? Qual que é o diferencial do treinamento da Bruna Siqueira para os demais cursos do mercado? Nossa, eu adoro essa pergunta. Vou até beber uma água. Vamos lá. Qual é o diferencial do MDU para os outros cursos do mercado? Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu não estou criticando os outros cursos do mercado, que é o que mais tem também, né, gente? Que é do mercado, criticando a galera que tá no mercado. Mas, enfim. Mas o que a gente mais vê no mercado hoje é somente conteúdo de quê? O curso que vende o próprio curso, somente. Que aí vai, a gente fala que é a famosa pirâmide disfarçada. O meu curso também ensina a vender o próprio curso? Óbvio que isso é a maneira mais fácil de você começar. Só que o MDU hoje, o que diferencia ele dos outros produtos de nicho renda extra é exatamente isso. Ele é um curso, ele não é um curso que só ensina você a vender o próprio curso. Ele ensina diversas formas hoje de uma pessoa comum que não entende nada de marketing digital começar do zero. Você vai aprender a ser afiliado para você vender qualquer curso. Você vai aprender a trabalhar com gestão de tráfego. Você vai aprender dropshipping. Quem não sabe o que é dropshipping é você montar uma loja do zero sem ter nenhum produto em estoque. Vender e ganhar comissão por isso, tá? Você vai aprender também a trabalhar com QR Code. Implementação de QR Code em bares, restaurantes, estabelecimentos, enfim. Vai aprender a trabalhar com social media. Já vai aprender tudo sobre o algoritmo no Instagram. Diversas formas hoje que a pessoa tem de ganhar dinheiro em casa sentadinha ali no sofá da casa dela, mas trabalhando. Eu tô respondendo a sua pergunta, tá? Qual área do marketing digital dá para ganhar dinheiro mais rápido sem aparecer? Mais rápido, sem dúvidas, é o mercado de afiliados. Então, para começar, sem dúvidas, eu indico começar como eu comecei, que foi no mercado de afiliados. E por ali vai abrindo outras portas. Você vai aprendendo outras coisas para se dedicar. É o que eu falo com todo mundo que chega no meu treinamento hoje, né? Você vai chegar ali e você vai se deparar com um mundo de informação. Já são quase 300 aulas e tem muito mais ainda para subir. Só que você vai escolher. É igual quando você... Eu brinco muito isso. É igual quando você chega numa empresa e eles falam assim, qual área você quer trabalhar? Você quer trabalhar na parte de venda? Você quer trabalhar no financeiro? Você quer trabalhar na cantina? Você vai escolher qual área. Você vai aprender todas as áreas que tem hoje no marketing digital para você trabalhar. E você vai escolher qual delas você se identificou para você começar. Eu vou dar uma dica aqui para a galera. Para vender sem aparecer, tá? Está vendo esse podcast? Você vai pegar ele e vai fazer vários cortes desse podcast. Vai criar um canal de corte para você, tá? A gente autoriza você a fazer isso. Vai pegar o link do curso da Bruma e vai colocar lá embaixo. Exatamente, hein? Mais uma maneira de vender sem aparecer. Você vai fazer corte do nosso canal inteiro. Pegar de todo mundo e colocar o link do produto dela lá embaixo. Muita gente vai clicar e vende, beleza? Uma dica muito boa, viu? Perguntou esse look seu todo. Foi vendendo seu próprio curso ou junta um pouco da filiação? Junta também. Esses 4,5 milhões foi também um pouco lá, né? Exato, exato. Eu hoje também vendo outros produtos. Ah, não é só o seu não, né? Ah, você tem mais. São quantos, na verdade? São o MDU? Hoje eu tenho dois que já estão disponíveis para as vendas e já tem mais dois em gravação, que vai entrar também disponível para a venda. Quanto em média você investiu para faturar um milhão de reais? Acredito que nem 50 mil. Não, bem pouco. Nem 50 mil. Porque, igual eu te falei, este ano, que foi o divisor, assim, de milhões, de começar a ganhar um milhão por mês, um milhão por mês, foi esse ano. Então, antes eu ainda fazia tráfego. Só que desde dezembro deste ano, passou o que eu operei, eu não sentei mais na frente do computador para eu subir tráfego. Só quando eu gravo aula, né? Que aí eu tenho que subir campanha. Mas eu subi para o meu produto, não. Agora que eu quero voltar para o tudo, né? Porque o meu gestor agora foi abrir a empresa dele. Então, agora eu quero voltar, né? Outra coisa. O seu segredo é o sucesso. Tem um segredo aí que você é diferenciada, né? Porque muita gente começa e não chega lá. Qual que é o seu segredo do sucesso?